Música Começamos a alinhavar essa viagem no final de 2014, a partir do interesse de algumas igrejas lá dos Estados Unidos. Eu desafiei os integrantes da banda a trabalharmos nessa direção e no início de 2015 nós demos a entrada nos documentos. A equipe foi assim montada. Eu, Carlinhos Veiga, Cláudia Barbosa, Dido Mariano, Felipe Viegas e Ismael Ratz. Felipe e Ismael viajaram para os Estados Unidos uma semana antes. Eu, Cláudia e Dido embarcamos no dia 13 de abril. Desembarcamos em Fort Lauderdale, nos arredores de Miami, Flórida, e fomos acolhidos pelos amigos Fábio e Oksana. No dia seguinte, encontramos o Felipe Viegas no aeroporto e viajamos de carro para Orlando, para o nosso encontro com Ismael. Ficamos hospedados em Orlando com os casais da nossa igreja que estavam em férias, Belinho e Sueda, e Ismael e Marina, que estavam ali com seus filhos. A agenda que tínhamos marcado para essa data com a Igreja da Flórida havia sido cancelada pouco antes do nosso embarque, o que nos trouxe uma certa apreensão. Aproveitamos a folga e visitamos um dos parques de Orlando. No outro dia, retornamos para Fort Lauderdale, de onde sairia o nosso voo para Boston. Chegamos em Boston na tarde da sexta-feira, dia 17 de abril. Fomos recebidos pelo pastor Silvio Simões, sua esposa Vera e André, o filho do casal. O pastor Silvio pastoreia a Igreja Batista Portuguesa em Cambridge, na Grande Boston. Nesse mesmo dia, no final da tarde, participamos de uma programação com adolescentes chamada Cambridge Metro. A banda cantou, eu preguei e tivemos ainda o testemunho do Ismael. No sábado, a banda participou de um programa na Celebration Church. Em Boston, essa comunidade se reúne no prédio que abrigou a primeira igreja de Charleston, na cidade de Boston. Domingo pela manhã, estivemos no culto com a igreja que nos recebeu, a Igreja Batista Portuguesa de Cambridge. Dirigimos os cânticos, cantamos as nossas canções e a Cláudia pregou sobre o tema A Família Depois da Páscoa. A tarde, viajamos para Plymouth, uma cidade a pouco mais de uma hora de Boston. É conhecida porque ali, em 1620, aportou o navio Mayflower, trazendo os peregrinos que, fugindo das perseguições da Contra-Reforma, vieram da Europa para as novas terras, construir ali a sua nação. O marco desse fato histórico é uma pedra com a inscrição 1620. Dizem ter sido nela que os primeiros peregrinos pisaram ao desembarcar ali. Estivemos na Igreja Batista Brasileira, em Plymouth, onde pudemos cantar. Fomos abraçados e acolhidos pelo pastor Gessui. A mensagem ficou sobre a minha responsabilidade. Foi uma noite abençoada e tocante. Retornamos para Boston naquela mesma noite. Na segunda-feira, dia 19, fizemos um show musical no Brasa Grill, um restaurante tipicamente brasileiro em Everett. Apesar da chuva e do frio intenso, houve uma boa participação do público. Na terça, demos o nosso primeiro passeio pelo Centro Histórico de Boston. Conhecemos a famosa Faculdade de Música Berkeley. Na quarta, dia 22, embarcamos para o Texas. Foram quatro horas de voo até Dallas, onde fomos recebidos pelo casal Toninho e Maísa. Toninho é pastor da Igreja Presbiteriana Brasileira de Plano, BPC. Ali focamos nosso trabalho com essa comunidade, tendo em vista que é uma região com poucos brasileiros e, consequentemente, de poucas igrejas brasileiras. Na sexta-feira, a atividade foi realizada na Casa de Líderes da Comunidade. Eu e Cláudia falamos separadamente para dois grupos distintos, os homens comigo e as mulheres com ela. Depois, comemos juntos, conversamos bastante, numa noite bastante agradável. Música No sábado, participamos de um programa especial com a comunidade brasileira da região. Foi uma apresentação musical com uma seleção de canções que remetiam às regiões do Brasil. Segundo os organizadores, a participação de brasileiros foi surpreendente para a região, inclusive vindo famílias de cidades vizinhas. Música No domingo, fizemos a nossa última apresentação da viagem, no culto da BPC. Eu pude pregar sobre a importância de firmarmos nossos passos na caminhada com Cristo Jesus. Sentimos uma resposta muito afetuosa dessa comunidade durante a nossa permanência ali. Música Na segunda-feira, descansamos e, na terça, iniciamos o nosso retorno, embarcando para Fort Lauderdale e de lá para o Brasil. Música Desde a nossa chegada, temos pensado no valor dessa viagem para as igrejas visitadas. Não tínhamos como medir. Sabíamos apenas do grande valor dela para as nossas vidas pessoais e para os nossos ministérios. Eu pedi, então, que os pastores das comunidades nos dessem um retorno. Veja só o que eles disseram. Música A presença do Carlinhos Veiga e Banda na BPC, junto ao nosso trabalho com adolescentes da comunidade Cambridge Metro, na celebração dominical e em atividade cultural e evangelística, criou um ar de serenidade e alegria que promoveu uma ação tremenda e maravilhosa do Espírito do Senhor. Assim, possibilitou a conversão de adolescentes, incluindo americanos, o repensar do compromisso com Jesus e a desmistificação do Evangelho junto à comunidade brasileira que reside na Grande Boston. Só temos gratidão ao Pai pela vida desses que estão disponíveis pela causa do reino. Música Foi maravilhoso esse tempo com Carlinhos Veiga e Banda. Nossa igreja foi extremamente impactada nos dias em que esses amados irmãos nos serviram com seus dons e talentos. Na sexta-feira, nós tivemos um encontro em que tantos os homens como as mulheres puderam de maneira específica serem edificados com as palavras da Claudinha e do Carlinhos. Tenho colhido bons comentários sobre esse dia. Outro momento marcante foi, sem dúvida, o nosso evento de sábado, West Country Night, evento ponte que conseguiu com certeza atingir o nosso objetivo de diminuir a distância entre a comunidade brasileira e a nossa igreja. O show de música brasileira foi inesquecível. Música e músicos de altíssima qualidade que com certeza marcaram muito a nossa comunidade que além dos desafios normais da vida do imigrante, convive com uma saudade muito grande da nossa cultura, da nossa identidade como povo brasileiro. Obrigado ao Carlinhos, Cláudia, Ismael, Felipe e Dido e também a todos os apoiadores que acreditaram e investiram nesse projeto. Com certeza, a nossa pequena igreja, bem como nossa comunidade, foram especialmente abençoadas por todos vocês nesses dias. Que o Senhor possa recompensar vocês por todo o empenho para que esse projeto Estados Unidos fosse realizado e que por isso nos trouxesse tantas bênçãos. Música e 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 Música. Agradecemos a Deus por aqueles irmãos e igrejas que aqui no Brasil apoiaram nossa viagem em oração e com contribuições financeiras. O Senhor cuidou de nós em todo tempo e momento. Graças ao Senhor conseguimos cobrir os gastos de viagem com as ofertas arrecadadas tanto aqui quanto lá. Que Deus seja louvado e engrandecido através de nossas nações em prol do Reino de Deus. Música e 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 Música. Quem tava triste logo entrou na dança Sorriu no céu a lua tão faceira